Talvez não seja Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder Pode crer que tudo vai dar certo Sou pescador, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Uma abelhinha vai fazer o mel Estrela d'alba vai cruzar no céu O vento certo vai estoprar no mar Pode crer que tudo vai dar certo Sou pescador, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Sou pescador, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Bebarulheio 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 Você acredita numa outra vida Só nós dois Pode crer Que tudo vai dar certo